Os estudantes da UFSC retornaram hoje às aulas. O segundo semestre deveria ter iniciado no dia 6 de agosto, mas devido à greve dos professores e servidores, as aulas tiveram seu início atrasado. Por causa das paralisações, o calendário acadêmico foi modificado. O semestre, que começa hoje, vai até o dia 22 de dezembro. De 23 de dezembro a 17 de fevereiro, acontece o recesso escolar. Uma segunda etapa do semestre, para divulgação de notas, vai de 18 a 28 de fevereiro. O início do primeiro semestre de 2013 está previsto para o dia 18 de março. E o vestibular de verão fica mantido para os dias 15, 16 e 17 de dezembro. Além do retorno dos cursos, o ambulatório do Hospital Universitário voltou a funcionar normalmente.